Um dos produtos mais importantes na vida do brasileiro é o celular E o Brasil possui mais de um celular para cada habitante São mais de 242 milhões de celulares em todo o país Em 2021 foram vendidos mais de 14 milhões de aparelhos O que é produto pra caramba Mas uma coisa ninguém fala É sobre as assistências técnicas desses celulares Uma das coisas mais complicadas é quando o aparelho estraga E você precisa levar a garantia E uma das maiores reclamações, inclusive a minha É de levar o aparelho na assistência E voltar com o produto possuindo o mesmo problema Ou até pior E não pense que isso acontece por acaso, não Você já levou seu celular pra assistência e ele voltou com o problema pior Ou com o mesmo problema? Pois é, tem motivo por trás disso Apesar de não poder confirmar nada Imagine uma grande marca de celular que queira lucrar com as vendas E resolva vender 100 aparelhos E no meio desses 100 aparelhos 10 são problemáticos Pode parecer pouco Mas não é Imagine aí 10% de 100 mil celulares Agora, supondo que a cada 10 pessoas que pegar esses celulares fabricados com defeito Apenas 5, ou seja, a metade delas Leve o celular para assistência Querendo lucrar ainda mais Porque causa, motivo, razão ou circunstância Essa empresa arrumaria esses 5 celulares Se, pra poder ter uma reclamação no Procon Ele exige que tenha, no mínimo, 3 ordens de serviço Sim Para abrir uma reclamação no Procon Precisa levar o celular, no mínimo, 3 vezes para assistência Pelo menos aqui na minha cidade O que é um absurdo Para alguém que já pagou caro por um aparelho Que deveria aí funcionar corretamente Mas, supondo que dessas 5 pessoas que levaram Que foram enroladas por essa assistência Que fingiu trocar as peças Já que não tem ali o nome da pessoa que faz o laudo Não tem os vídeos das manutenções Não tem as fotos imprimidas das trocas de peças Nos contratos da garantia Como você pode saber Se realmente eles fizeram o serviço Sem contar que no contrato deles Eles colocam que pode usar peças usadas E mais pra frente eu vou explicar Qual é a razão das peças usadas Pensa, você, o seguinte Que alguém levou o celular duas vezes Para fazer uma reclamação no Procon Ela resolva levar mais uma vez para assistência E aí que o golpe final acontece Eles trocam a sua placa Por uma outra com defeito Provocado talvez por uma ação humana Provocado talvez por alguém que quebrou lá na assistência Jogou seu celular no chão E colocam a culpa em você por mau uso Imagine que alguém lá na assistência Pegue seu celular e arranha seu celular Bate seu celular no chão Como você vai provar isso? Como você vai poder mostrar Para o Procon Se não tem o nome de quem fez o laudo Ou seja, não tem o nome do responsável pelo laudo E nem tem vídeos das pessoas arrumando o seu celular na assistência Isso deveria ser mandado por e-mail Ó, seria uma ideia Procon Olha, para consertar o celular tem que ter filmagem Seria ótimo Resolveria esse tipo de golpe Resolveria esse tipo de golpe Que é muito, muito Eu tive um problema com uma marca Que eu não vou falar o nome aqui, tá? Para não dar brecha para eles me dar strike Depois que eu comecei a pesquisar Sobre essa marca no reclame aqui Você não vai acreditar O tanto de pessoas que levam Várias vezes o seu celular para assistência E a tal Alô Eu vou chamar a marca Alô Não é um nome falso aqui Alô Entendeu? Enrola as pessoas fingindo Que está consertando o aparelho Como ela precisa levar três vezes Eles podem fingir a primeira A segunda E só na terceira Você vai ir para o Procon Depois que pegar na terceira vez o celular Se eles fingirem de novo Você leva para o Procon Uma das pessoas Que tem esses problemas aí Estava no Instagram Não ele explode? E mesmo Agora escute Mesmo ela procurando o Procon E o Procon só mandando recadinho para eles Resolve isso Resolve isso Ela continua sem o seu celular Agora imagine Vai que já colocaram Vai que já colocaram Uma placa Uma bateria Ruim Com o cu Porque não é correto Explodir o celular Beleza? Se isso Não é um tipo de golpe Para ganhar sobre as pessoas Sinceramente eu não sei o que é isso Isso para mim parece muito um golpe Muito Essa alô Me vendeu um aparelho lixo Que no terceiro dia Já apresentou defeitos E depois de duas vezes na assistência Eles continuam negando trocar Mas Eles trocam sim O aparelho celular das pessoas Eles trocam Trocam por um inferior Ou por um estragado Trocam o seu celular para um outro Com o mesmo problema É Por que que eles enrolam tanto? Você encontrará Todos esses relatos Que eu estou falando Tanto na páginas deles Lá na página Instagram Twitter Facebook Como principalmente No reclame aqui Onde eles não podem apagar Né? No reclame aqui Você vai encontrar muita gente Mas é muita gente É muita gente Reclamando dessas assistências Que estão enrolando eles Tratam as pessoas Como bobas E como a gente Não tem A quem recorrer Ficamos presos Nessa espécie de golpe Contra o consumidor Se isso não é um golpe Contra o consumidor Não sei o que é O consumidor compra o celular Paga caro pelo celular Falta dias de trabalho Para ir numa assistência Paga as vezes O trajeto até lá Porque é longe a assistência Vai duas Três Quatro vezes Para voltar com o celular Com o mesmo defeito Quando vai no Procon Reclama no Procon Eles reclamam lá Para trocar Eles trocam Para um aparelho Já com defeito Porque ele vai ter que ir No Procon de novo E aí Vai chegar uma certa hora Que o que vai acabar Adivinha, adivinha Ou a paciência da pessoa Ou a garantia Entendeu? O golpe Acaba A garantia da pessoa Ou ela fala assim Chega Eu não aguento mais esse jogo E aí eles saem ganhando Vendem Cem celulares Dez celulares no meio Que são lixo Cinco pessoas reclamam Uma vai no Procon E essa uma no Procon Passa por um loop infinito Até que cabe a garantia Ou até que ela desista De raiva De raiva Se isso Não é um golpe Eu não sei o que é Procon Deveria Colocar uma lei Onde o nome da pessoa Que faz o laudo Estivesse no contrato Onde peças usadas De outros aparelhos Não Usadas Não pudesse colocar No celular Se está na garantia Não se coloca A peça usada Ele é novo Você paga um celular novo Eu acho isso errado Pra caramba Ah vamos pegar Uma peça velha Aqui de um celular De cinquenta anos Que explodiu E vamos colocar no seu Pra o seu explodir Também na sua cara É assim Assim que funciona Então é uma espécie De golpe Contra o consumidor Agora Vamos pensar A quantidade de lucro Que tem uma empresa Que vende Em sua linha De produção Vários celulares Com peças Frágeis E irregulares E quando vai Para a assistência Usam de todas As artimanhas Que existe Para te enrolar Imagina o lucro Que essa empresa Ganha Fazendo isso Se você Pretende Comprar um aparelho Celular Dessa Loh Ou qualquer outra Marca Recomendo Que antes Você veja As reclamações No reclame aqui Vai olhar lá Olha lá As recente Não no passado Esse celular Era muito bom Eu confio nele Não cai nessa Olha agora Recente No reclame aqui E até mesmo Visite a página Nas redes sociais Dessa empresa Para não cair Em um golpe E caso você Cai em um golpe Como eu caí Nesse golpezinho De ficar jogando Eu pra lá e pra cá Me jogando pra lá e pra cá Recomendo Que faça reclamações Nas redes sociais No reclame aqui No Twitter Principalmente Que é ali Onde tem Um monte de pessoas Mais críticas Ah Tá dando problema Vai criar Uma onda No Twitter Entendeu Para que essas empresas Criem vergonha na cara E trate A gente Como clientes Entendeu Como clientes Não como Uma nota de senha Andando na loja Olha lá Uma nota de dinheiro Andando na loja Vamos enganar ele Não Vamos fazer críticas Para que essa empresa Essas empresas Façam um trabalho decente Na parte De assistência Marque 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 nas suas reclamações Nas redes sociais As autoridades Pessoas importantes Empresas Marque Marque Se é uma empresa A Marque a empresa B ali Principalmente no Twitter Para criar um conflito Ali entre eles Para que eles Fiquem com medo Fale quantas vezes Você já foi na assistência E foi enganado Exija Quando você conversar Com eles Vídeos Dos consertos Diga assim Eu só levo Meu celular De novo Se eu tiver Os vídeos De vocês Arrumando E se tiver O nome Completo E a assinatura De quem Faz os laudos Dizendo Se é para trocar Se é para consertar Peça Peça Porque você Vai precisar Processar alguém E a pessoa Vai falar assim Eu vou colocar o nome Nesse laudo aqui Vocês estão Querendo que eu engane As pessoas Aí ela não vai Querer colocar o laudo Por isso que o nome As fotos E o nome De quem faz o laudo É extremamente Importante Procon É extremamente Importante Conte Os seus problemas Para os seus amigos Não deixe Que ninguém Compre Esse produto Nunca mais Comprarei o produto Dessa Alô Na minha vida Cair Na maior Rede de enrolação Que existe E como sou a parte Mais fraca Nessa questão Não tenho Nem com quem Reclamar As regras Das três ordens Que existem No Procon Ordem de serviço Só beneficiam Eles Eles Que eles vão ficar Te enrolando Duas Três vezes Já que nós Além de gastar O dinheiro Para comprar O aparelho Que muitas vezes É caro Que já veio Com defeito Tem o transporte A gasolina Que você gasta Tendo lá E os dias De trabalho Que você perde Indo para essa assistência Se levar Por exemplo No meu caso Se eu levar O celular Mais uma Terceira vez De acordo Com as reclamações Que tem No reclame aqui Nas redes sociais Vão dizer Que não tem Nada de errado Não Seu celular Tá bom Não Mas tá reiniciando Aqui Não Não tá Tá sim Não tá Você não entende Nada Nós entendemos Você que é dono Do celular Não sabe É nós que sabemos Entendeu Quem é o nome Que faz o laudo Vão dizer Que fui eu Que estraguei Vão pegar lá Vão arranhar o celular Vão quebrar a película Vão fingir uma queda Na placa Né E vão dizer Que fui eu Porque não tem vídeos Para provar Como que eu vou provar Que fui eu Que estraguei Como que eu vou dizer Não fui eu Como que eu provo Eu não posso abrir o celular Se não pede a garantia Não posso tirar as fotos Das peças que tem lá dentro Compreende Aonde a gente é A parte mais fraca E se você quiser saber Se eu tô mentindo ou não Se eu tô inventando ou não É só ir no reclama aqui É só olhar no reclama aqui Fora um monte de reclamação Que já deve ter no Procon Que infelizmente Estão fazendo vista agora Por isso Por isso Se for comprar um celular Compre de uma empresa Que dê suporte confiável As pessoas falem bem Fui na garantia Eles me ajudaram Eles resolveram o meu problema Compre assim E você Eu quero saber de você Você já teve algum problema Com alguma assistência de celular Na garantia Deixa aí nos comentários Obrigado por me ver até aqui Deixa o seu like Que é muito importante Se inscreva no canal Valeu E até a próxima Fui E aí 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 Amém.